Oi gente, hoje a gente vai gravar um bolo, a gente vai aprender, coloca esse dedinho aqui e depois tenta fazer, deixa o like e escreve Passo 1, mexa, amassa muito bem, ó, a gente tem que fazer assim, igual que eu estou criando, e depois a gente faz esse passo, não pode comer não Você tem essa bacia, você tem que comprar de qualquer jeito algumas vezes, é muito bom Passo 2, mexa com o forno, ó, não Ó, fica assim, ó 3, coloca a massa com o forno Ó, esse daqui é muito difícil, é meio complicado Ó, pega o estante muito, ó, faz assim, você quiser fazer assim Ó, passa o 4, leva até o forno Cuidado que tá quente, ai, 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 do meu Prontinho Depois a gente faz Pronto Agora, tá já, ó, passa o 5 Ó, passa o final Lava a luz Quinto passo Quinto passo Dei montar da forma Quinto passo de ter um tar na forma Quinto passo Questo passo, o resto é o bolo Eita, meu perigo cheio Eu vou te ouvir o braço Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir